Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Filipe, hoje estou aqui para poder mais um vídeo de Brawl Stars Está muito alto velho, deixa aqui um pouco mais fácil, assim está bom, para vocês ouvirem também Agora está muito alto para mim, porque eu estou usando o fone né, vamos lá Essa aqui é a partida né, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui Filho de Brawl Stars, moleque Eu postei alguns vídeos de Brawl Stars, que nem estou me lembrando É, não notem no meu nome tá, meu nome aí eu botei porque eu estava estressado tá, eu estava estressado Mano que nome doentio esse que eu escolhi velho, vai tomar no rabo velho Nossa velho, que nome mais doente, é sério, é um nome tipo doentaço esse que eu escrevi Vem aqui pro forte coach, coach vem pro forte, vem pro forte Toma coach O cara foi querer encarar o cheiro velho, a gente sabe que o cheiro está lutado Boa A gente cautela fácil Boa não faz nem costa, por isso que está de ult Então tá cheio ali no meio Opa Olha isso, tinha um boa aqui Eu não ia dar nem outro file aí, então ali Eu não vim bem Ela não deve ter cara né, porque se tivesse ia atacar ela Caramba Eu tô com medo agora Vim entrar nas moitas e vim no boom Rosa Fácil também de cautelar Bo Meu Bo, vem pra cá, Bo Vem pra cá Se ligar na moita que eu quero te dar um Uma ult Aqui ó Tô até malera ó Eu tenho que marcar o meio Ferrou, ferrou Se vim Se vim um cara aqui por cima eu tô vascado Caramba Ferrou Bom, pelo menos eu não vou ganhar mais Eu fiquei em segundo aqui né Tá bom, isso tá bom Mas Eu tenho um Um chance Um chance bem mínima de ganhar dela Essa vez seguinte que é Nove vígora mil Vígora errou ult Ai meu Deus Eu tô muito rascado nisso Alô amiga Você venceu Quem você é Você venceu Deixa me vengar Deixa me chegar no meio Sua pu Olha isso Vai tomar no cu Esse é o meu nome Que... 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 Já chegou em que? No combate? Vou em drupa aqui Nunca joguei em drupa Dupa? Falando errado já Aqui é 2h11 da manhã Eu não sei onde é que estão encontrando Em três pra poder jogar essa hora da noite Tiro rápido Eu vou ter o meu melhor inimigos próximos Tô demorando e não entendo pra achar a partida Eu sei que vocês vão pular isso no vídeo aí Como aí, véi? Não quis entrar não Ai meu Deus Tem um pouco ali Irmão, não vai no pouco não, véi Por que que tu tá... Ai, véi Cheira aqui nesse mapa é muito gostoso de se usar, ó lá Porque você dá tiro em um Só que o tiro pega no outro, ó lá, ó Nossa, que coisa boa Dá um tiro na caixa é... Morri Morri porque eu não tinha... E o meu amigo tá... Atrás do... Doi prime Tá determinado a matá-lo Mano, vai em cima dele Eu... Eu tô quase nascendo Três... Dois... Dois... Renascido Meu Deus Meu Deus Mate isso logo, véi Mate isso logo, véi Por que que eu fiz isso? Meu Deus Tem uma pinha ali Tem uma pinha Tem uma pinha e gals ali Tomei duas Errou Tome Botou seu bagulho aqui, ó Mas não sei o bagulho Não ganha do meu nome Tomei Olha no mato Tira a tizésima vez Olha no mato Eu tô tipo... Nas condições como é que eu tô? Eu tô nas condições tipo... É... Ferrado Ai meu Deus Atira... Atira onde? Atira ali no meio, ué Meu colega mata um Meu Deus Meu Deus Eu não sei o que eu tô falando Meu colega matou outro Isso aí joga Isso aí joga Meu Vou morrer Nossa Morri bem não Será que meu parceiro consegue matar ele? Só mais uma Isso Ute Ute nele Boa, boa Calma que eu vou nascer em 3 2 E amo o ponto Será que eu tenho uma partida só Agora Aqui né Da caixa Dessa vez eu vou jogar de imbu Vamos jogar de imbu agora Ih rapaz Eu esqueci de uma coisa Nesse tempo que eu tô gravando esse vídeo de Brawl Starsky Já saiu um de Robrox e também de FIFILLE lá no meu canal tá Se você quiser ver Tá muito da hora os vídeos Tá muito da hora Ai de Minecraft também É a cópia de Minecraft Fili-tri Tome Oi Rosa Beleza Esse é amigo meu Rosa Rosa amigo Amigo Rosa Amigo Rosa amigo Meu aqui Rosa amigo 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 Eu quero ser seu amigo Ai ferrou Agora que eu fui perceber que tem um coach ali Eu tenho que matar alguém velho Só vou esperar alguém chegar aqui na moita Ih Eu só vou esperar alguém chegar aqui na moita Nossa Morreu alguém ali Pega o pau Pega o pau Pega o pau Pega o pau Morre Cara ferrou Eu quero ser amigo seu Eu quero ser amigo Eu quero ser amigo Pra depois te trair Te dar um bala na cara Era isso que eu queria Era isso que eu queria Era isso que eu queria Agora eu tô de útil Pronta Acho que eu vou em cima dela Acho que eu vou em cima dela Fica parada Meu amigo Se você fica parada Me ajuda Opa Eu vou te comer Eu vou te comer Amigo Eu vou te comer Não Volta aqui Ai ferrou Nossa Morri Ah Curtiu não sei Vamos lá Eu vou te comer Eu vou te comer Tentar ficar em peneiro Agora Nossa Tanta essa demora aqui Velho Eu tava com medo De aparecer um shell aqui Qual é o meu counter? Bull Bull é meu counter Se eu estiver com 5 ou 12 Aí eu falei Tem que ir na mucosa Aqui Toma um pipoco Nossa O que que eu fui fazer isso? Nossa Vai usar o ult Usar o ult Filha da mãe Vem que eu dei a matéria Nossa Se eu for por cima do coach Ele vai usar o ult Eu posso morrer Bom né Não tem muita coisa aqui não Porque eu tive que É que eu pera mesmo Tome Odeio ela Velho Que isso Ai Por que tá todo mundo Por que o tiro Só pega em mim Velho Não entendo isso Isso shell Foca nele Pelo menos me ajude Nessa coisa aí Agora eu vou dar o pé Olha Olha ali Foca 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 Mano Esse coach aí Ele tá determinado Adivantável A última partida Vocês vão ver Eu vou jogar de coach E vou infernizar você Opa Meu Nossa Morri Morri Mas a gana Me deu uma inspiração Por poder jogar de coach Coach Bota o coach Pega essa irmã daqui Pega ela Última partida Galera Última partida Essa é a partida decisiva Vou até aumentar aqui o volume Eu vou aumentar o volume Não vou falar mais nada Não vou falar mais nada Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.